Eu vou passar o esquema agora desse chapéu. No vídeo, no canal aqui, eu já tenho vídeo dessa jardineira, eu tenho do casaquinho e do sapatinho, ó, sapatinho. Eu deixo tudo na descrição, os links pra você, caso queira fazer tudo. Então, nesse vídeo, eu vou passar o chapéu. Eu vou começar com dois fios, pode também fazer com três fios, que fica muito bom. Eu gosto de fazer com dois, mas já fiz também com três. Dois fios da Lançul, dois vinte e oito, um rosa e um branco. Eu vou selecionar, desculpa, eu começo com fio de cor, então, eu deixo ele de lado. Eu vou começar com trinta pontos, então, quinze antes do zero, quinze depois do zero. Quinze e quinze, ótimo. Regulagem seis. Ele é feito na regulagem cinco, mas essa primeira parte é na regulagem seis. Somente a primeira parte na regulagem seis. Vou começar com fio de cor. Fio de cor já colocado. Eu não preciso levantar as primeiras carreiras por causa do fio de cor. Eu vou fazer duzentas carreiras na regulagem seis. Tecido duzentas carreiras, tiro em fio de cor. Tirado em fio de cor, deixo aqui do lado, nessa parte, começa a segunda parte. Agora, você volta a regulagem pra cinco. Coloca na cinco. Só a primeira, que é na regulagem seis. Zero contador. Vamos fazer usando as mesmas agulhas, trinta mesmo. Nós usamos trinta, vamos continuar aqui com trinta. É a mesma coisa. Fio de cor de novo. Começa com fio de cor. Agora, você vai fazer exatamente o mesmo que você fez com uma diferença. Agora, você faz cento e setenta. A primeira com duzentos. A segunda com cento e setenta. Desculpa. Algumas pessoas preferem. Isso fica a critério de cada um. Essa parte que nós vamos fazer... Deixa eu mostrar aqui no meu bebê. Nós vamos fazer agora, essa parte lateral. Então, algumas pessoas preferem isso aí, caso queira, fazer essa parte na cartela. Você pode usar a cartela bolinha, a cartela rosa. Fica bonitinho também. Faz a aba, o topo, mas a lateral na cartela. Eu vou fazer liso. Segunda parte pronta, com cento e setenta. A mesma coisa, eu vou tirar em fio de cor. Então, você vai pegar agora essa parte menor, que é a de cento e setenta, e vai recolocar. Você vai recolocar aí, eu não sei quantos pontos. É mais ou menos oitenta. De oitenta até noventa que vai dar. Vai colocando aí, começa aqui no número quatro. Não tem, assim, uma quantidade certa. Só não estica demais. Coloca normal. Pronto. Recolocado na máquina, o meu passou um pouquinho de oitenta. Deu oitenta e quatro. Então, agora você vai, ainda na regulagem cinco, você vai tecer trinta carreiras. Feito as trinta carreiras, agora você vai retirar da mesma forma que você tira a toquinha. Você vai, tem uma agulha caída aqui, vou deixar ela aqui. Você vai, se você não tiver tanto costume, você tira em fio de cor e pega os pontos manual. Se você tiver mais costume, você vai pegar uma agulhinha manual. E vai pegar ponto por ponto, eu vou aproximar pra mostrar. Então, você vai pegar o ponto por baixo, coloca a agulha, puxa um pouquinho aqui, pra abrir bem o ponto, você pega ele por baixo e puxa pra frente. Pega por baixo, puxa pra frente, ele sai da agulha da máquina e passa pra sua agulhinha de mão. Você vai pegando um por um, sem deixar cair nenhum. Pra quem não tem costume, é melhor tirar em fio de cor, pra não correr o risco de deixar cair. E vai passando. Tirado da máquina, então, você tirou todos os pontos com a agulha, você vai franzir, como faz na toquinha mesmo. Franzir e fechar. Quando você fecha, aqui, vai ficar um buraquinho aqui em cima. Você vai fechar ele bem, cruzando a linha aqui em cima, até fechar esse furinho que ficou. Assim que você fechar ele bem aqui, você vai costurar a lateral. Costurou a lateral, ó, fica assim. Você fechou aqui, aí você vai chegar aqui embaixo, onde tá o fio de cor. Quando chegar aqui no fio de cor, a costura invisível. Então, fecha aqui em cima, bem fechadinho. Fecha a lateral. E depois, faz a costura invisível. Aí, você vai ter acabado essa parte. Aí, depois, vai vir a segunda parte. A parte da máquina já acabou. Agora, é só manual. Eu fiz a costura invisível. E fechei aqui em cima. Beleza. Tá assim, dessa forma. Você vai pegar, lembra aquela primeira parte que nós deixamos do lado? Se sobrar fio na agulha, deixa ele, não corta não, que você pode usar. Se não sobrou, beleza, você coloca outro. Ó, você vai pegar ela agora, a parte de 200 carreiras. Aí, aqui com o avesso pro lado de dentro, você vai pegar, colocar dessa forma aqui, ó. Essa parte que tá enrolando, fica pra fora, pro seu lado. E a parte, aqui o avesso pra dentro, então a parte que tá enrolando tá pra dentro também. E aí, você vai linhavar uma parte na outra. Nós estamos colocando aba no chapéu. Ó, você vai linhavar dessa forma. Cheio de sobras de linha. Depois, a gente corta. Então, você vai linhavar normalmente, tudo aqui em volta. Depois de linhavado, tudo aqui em volta, aí se sobrou parte dessa aba, ou se faltou, é porque alguma das partes na hora de linhavar, ou você esticou uma muito, encolheu a outra muito. Mas se você esticar mais ou menos igual, dá pra fazer certinho. Aí, quando chegar no final, você faz a costura invisível. Então, tá assim, ó. Linhavado aqui, e o resto assim. Então, agora, você vai fazer aqui a costura invisível. Se você quiser, se preferir, fazer a costura invisível antes de linhavar ele aqui, pode também, mas eu prefiro fazer depois. Eu vou fazer a costura invisível e mostro a outra parte. Pronto, eu fiz a costura invisível, agora, vai tá dessa maneira aqui. Você vai pegar essa última bordinha aqui, a aba, vamos voltar do jeito que tava, assim. Tava assim. Você pega a aba, a última pontinha, você vai dobrar e colocar em cima da parte que você alinhavou, ó. Dobra e coloca em cima do lugar que você alinhavou. E vai fazer uma costura bem feitinha. A primeira, você só alinhavou. Agora, a segunda, você já faz uma costura caprichada, porque você vai tá finalizando. Então, assim que você dobrar aqui, costurar, vai ficar assim, ó. Só pra te mostrar. Aí, vai ficar assim. Então, vai ter topo, lateral e aba. Aqui onde eu tô segurando, é porque eu não costurei ainda, vai tá assim. Então, dobra tudo. Coloca as pontas que sobra pra dentro. As pontinhas do fio. E faz aquela costurinha caprichada em volta. Tudo em volta. Eu vou costurar e já mostro. Então, a aba toda costurada ficou desta forma, ó. Ficou assim. Vou testar aqui na minha boneca. Ó. Vai ficar desta forma. Assim.